Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Acho que a nossa proposta continua, né, Cláudia? Desde o ano passado a gente já está com essa questão de apropriação da nossa cidade. A gente começou a apropriação pela praça da cidade. Eu acho que, como a gente sempre diz, a nossa praça é um cartão de visita. Nós temos um belo local para receber as pessoas e, principalmente, para as crianças se apropriarem da sua cidade, saírem de suas comunidades e virem para a praça. Essa questão de enfeitar a praça, de arrumar a praça, como vocês podem ver, é uma questão para a criança poder se sentir parte dessa sociedade. Eu estou fazendo pela minha cidade, eu estou tendo cuidado pela minha cidade, eu produzo para a minha cidade. Quando a gente sai dos portões da escola, quantos saberes essas crianças adquirem ao sair do portão da escola, dos muros da escola, no sentido figurado, serem derrubados, para a criança vir fazer essa aprendizagem fora. Vir fazer a aprendizagem dentro da praça, a se apropriar da sua cidade como um todo, né? De ter o cuidado, de cuidar de não ter o lixo no chão, né? Poxa, de chamar a atenção dos seus pais em casa, de colocar o lixo no lugar certo, de não colocar um papel na grama, no chão. Isso tudo é aprendizado, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer novos cidadãos, cidadãos que se apropriem da sua comunidade, da sua cidade, né? E que cuidem, que preservem isso. Eu acho que os pais e a comunidade, né? Estar sentindo esse trabalho que a gente está lutando muito para fazer em rede, educação, saúde, assistência, cada vez mais a gente está fortalecendo a nossa rede e a gente está conseguindo, isso aqui é o reflexo do que a gente está trabalhando em rede, né? Nós não podemos trabalhar sozinha. A assistência, a educação, é uma precisa da outra. E os nossos pais estão tendo esse entendimento e estão vendo, né? O carnaval a gente já fez, assim, né? As nossas crianças envolvidas aqui na praça, agora novamente na Páscoa. E cada vez mais a gente quer, Natal a gente fez assim, ficou muito lindo. Então, esse é o objetivo, esse é o caminho. As nossas crianças que estão lá no CRAS, que estão envolvidas no serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, estão aqui nas escolas, nas creches. É esse o trabalho, eu acho que a gente trabalha a autoestima das crianças, a gente consegue atingir esse objetivo que é o maior, que é o que a Patrícia falou. Feliz papá, feliz papá, feliz papá, feliz papá.